Olá pessoal, tudo bom? Eu sou a Anri Soares, presidente da ONG Paraíso dos Focinhos e eu estou aqui para falar sobre uma mega rifa. Bom, vocês sabem que todo mês a gente tem uma rifa diferente, sendo que esse mês, próximo ao Natal, a gente resolveu fazer uma mega de um carro zero quilômetro da Fiat, um Mobi. Cada número custa R$ 25,00 e esse valor arrecadado vai ser para cuidar dos nossos idosinhos e dos nossos paralíticos. A gente tem um número muito grande de animais em situação de velhice, em situação de paraplegia e a gente precisa de recursos para cuidar desses animais, além dos outros 500 que a gente tem. Bom, tem um site aqui embaixo no Rodapé, você vai entrar, comprar o número, 2, 3, o máximo que vocês puderem e aí concorrer a esse carro zero quilômetro. Boa sorte para vocês, ajudem a ONG, a gente precisa de vocês. Um beijo. Boa sorte para vocês, ajudem a ONG.